Time ideal do Cruzeiro para vencer o Clássico, o Cruzeiro enfrenta o Atlético Mineiro dentro de casa, 60 mil torcedores no Mineirão às 9h30 da noite, transmissão da TV aberta e o time ideal para vencer esse jogo você acompanha aqui no canal Vini Cruzeirense, então já se inscreve, já deixa aquele like e não esquece de raipar o nosso vídeo, você não paga nada e ajuda muito. Do lado dos comentários tem escrito raipar, é só você clicar aí, raipar o nosso vídeo e jogar ele lá para cima e bora lá que esse vídeo está cabuloso, que a gente tem que vencer esse jogo, jogo importantíssimo, as últimas escalações que o Cruzeiro tem feito é mais ou menos essa aí que está na tela, só que teremos mudanças importantíssimas, o Cruzeiro perdeu um dos seus melhores jogadores para esse jogo, o zagueiro João Marcelo, o garoto que joga muita bola, sempre com aquela tranquilidade, sempre que eu falo de João Marcelo eu lembro daqueles lances que a bola vem no alto, você acha que ele vai tirar de cabeça de qualquer jeito para qualquer lado, ele só sobe, mata no peito, coloca no chão e sai jogando, aquilo ali é lindo demais, né? Infelizmente teremos que mexer no time aí, o zagueiro João Marcelo não estará presente para esse jogo, mas temos um zagueiro que tem feito boas partidas quando vem tendo oportunidades, que é o nosso Vidalba, o argentino, o hermano, mais um, né? Entrando aí no time para fazer essa zaga aí junto com o Zé Invaldo e fez muito bem no último jogo que jogou e eu estou muito tranquilo nessa questão, é claro que o João Marcelo é um dos melhores jogadores do Cruzeiro hoje e ele e o Zé Invaldo tem estilos diferentes e é aí que eu queria trazer. Estilo do Vidalba, jogar pelo lado esquerdo, saída de bola, passe muito bom, né? Uma das características do Vidalba. Quando você perde o Zé Invaldo, para o Vidalba substituir o Zé Invaldo é mais difícil, porque são características muito diferentes, né? O Zé Invaldo é aquela pegada ali, diferente, o cara que, pô, velho, é muita garra, é meio doidão de vez em quando, né? Mas é um estilo mais assim. O Vidalba tem mais o estilo, sim, do João Marcelo, então, se Deus quiser, ele vai fazer um bom jogo e a gente vai conseguir essa tranquilidade ali pelo lado esquerdo, ele fazendo uma dobradinha ali com o Marlon também, que é um baita de um marcador, né? E esse lado direito do Atlético é um lado muito forte, o Cruzeiro vai ter que segurar a onda por ali e o Marlon acho que vai fazer isso muito bem. Outra questão que preocupa muito o torcedor cruzeirense é o incômodo que o lateral William, o melhor lateral direito do Brasil, está sentindo no joelho. E aí eu vou fazer uma reflexão com vocês. Eu, se o William estiver sentindo qualquer coisinha no joelho, pouparia o William, mesmo sendo um clássico, mesmo sendo um jogo importantíssimo, porque mais vale poupar o William nesse jogo e ter o William para o restante da temporada toda do que colocar o William agora e correr o risco de perder o William para o resto da temporada. Então, não sei como que está a situação dele. Tomara que ele esteja bem, né? Talvez foi só um incômodo ali momentâneo. Tem que olhar muito bem porque o William é o jogador hoje que é praticamente insubstituível. E por que que eu digo praticamente? A gente tem hoje no elenco um argentino que é multifunção, né? O Lucas Almeiro já jogou e já foi campeão com o Cruzeiro até jogando pela lateral esquerda. Se é que vocês estão me entendendo. Então, o Lucas Almeiro é o jogador, sim. E até durante o jogo. Vai que o William vai para o jogo e fala, pô, está incomodando ainda. E o Seabra tem que mexer durante o jogo. O que que dá para fazer com o elenco que a gente tem hoje? Bom, na minha visão, eu não sou treinador, mas eu colocaria, sim, o Lucas Almeiro na lateral direita e colocaria o Wallace para fazer aqui o lugar do Almeiro, já que a gente tem hoje esse privilégio, né? O Cruzeiro se reforçou muito bem, né? E hoje a gente tem a tranquilidade de poder fazer isso. Tem outra questão. Aí, pô, o time, você olhando assim, ficou muito forte. Continuou um time muito forte. Não me preocupa tanto, assim, a situação do William só para esse jogo. O que me preocupa é para o restante da temporada, que eu acho que é muito mais importante que só esse jogo. Beleza? Eu sei que a gente quer ganhar o Clássico, eu quero ganhar de todo jeito, mas é importante a gente saber que a temporada é longa. A gente quer ser campeão da Açula, a gente quer chegar o mais longe possível no Brasileiro. Então, a gente tem, sim, que em algum momento preservar o elenco. Lembra que eu falava, poupar para o cartão, e isso não é legal, não. Agora, por condicionamento físico, em alguns momentos a gente vai ter que poupar, sim. E aí, mais chegando para o terço final do campo ali, entre meio campo e ataque, eu só faria uma alteração, que é uma alteração não desmerecendo o jogador que está jogando agora, mas eu queria muito ver esses dois argentinos aí, vocês já vão sacar de quem eu estou falando, jogando juntos, cara. Lautaro Dias e Dineno juntinhos ali, desde o início do jogo, com aquela garra, com aquela vontade. Cara, não tem como você não ter vontade e curiosidade de ver esses dois jogadores jogando juntos. Eu tenho essa curiosidade, e aí eu queria destacar outra coisa, a jogada aérea. O ataque do Cruzeiro hoje não é de ganhar jogadas aéreas. Só que uma coisa me incomodou muito no último jogo, quando o Dineno entrou no jogo. Chuveirinho para a área o tempo todo, isso me incomoda. Não acho que é legal, não. Não é porque o Dineno entrou que aí tem que ser só cruzamento para a área. Óbvio que não. Você tem que abastecer o centroavante, mas ele também recebe bola no chão, né? Então, o Cruzeiro não pode dar esse vacilo. E no último jogo eu percebi isso muito, e eu me senti muito incomodado. Pensei, pô, só porque colocou o centroavante, agora é aquele famoso só cruzamento para a área. Não gostei não, não achei legal. Então, eu daria, assim, a oportunidade para o Dineno, junto com o Lautaro Dias, que vai cravar no clássico, hein? Já vou falar meu placar aqui. Meu placar é 3x0, Cruzeiro, hein? Eu estou confiante para esse jogo, não estou desmerecendo o adversário, mas é pelo futebol que o Cruzeiro tem jogado dentro do Mineirão, né? Que é a nossa casa. É a casa sua, é a minha casa, é a casa do Cruzeirense. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você não gostou, deixa um like também. Comenta aí o que você não gostou, o que você não acha legal. Não se esquece de hypar esse vídeo, se inscrever no canal e acompanhar a gente sempre. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal Vini Cruzeirense. Vamos juntos para vencer esse clássico, que aqui é Cruzeiro, e quem manda no Mineirão é o cabuloso.